Derrubei mais um Já foi, já foi Já foi Nossa, que jump lindo Olha os caras correndo ali Derrubei um Derrubei dois E mais um ali, na direita O cara tá descendo ali, derrubei Caralho, o cara vai achar que eu sou hack De três balas, três foi headshot Lá embaixo tem? Tem, ó Já era Caralho, véi Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle Da Visual Controles Links na descrição Bora, bora, bora Bora, rapaziada Tá foda, né, Nele? Hoje tem, hoje tem Jogo do Mengão, rapaziada União foda Mano, é sem caô Mano, é sem caô Irmão, tem o pau Tem o pau, tem o pau Tem o pau, já foi um Bora, bora, bora Caralho, bora Caralho, mas já? Já foi um, já, né? Já tamo com a rede O peito de vila Aqui, descendo aqui, ó Descendo aqui vai ter uma galera Mano, esse bordão é daqui de Santos, velho Acabei de ver ali, ó Azul, no azul ali Derrubbei um Derrubbei um Tem outro, tem outro Tem outro aqui Peguei Peguei Oi, geral Tá putinho, tá putinho, hein? Caralho, mano Nossa senhora Tem o cara de escudo aqui Derrubbei o cara de escudo Oi, geral, hein? Chegando mais, Legacy Oi? Tem um Tem mais não Tem mais? Tem mais, tem mais Tem mais aqui na minha frente Na minha frente tem alguém Acabou, acabou Eu que peguei aqui Vai, meti agulhada no Xande Hihi É isso Na bundinha Na bundinha Na bundinha, hein? Vamos pra caçada, galera Mano, eu vou passar na loja aqui Comprar uns escudos E já vou lá pra caçada Só vamos É, eu tenho caixa de munição Se precisarem Acho que por enquanto Eu tô safe de munição Nossa, o cara Vai ficar escondidinho ali Quer ver? Ele tá aqui Acabou de passar na janela Aqui, ó Passou na janela? Aham No azul ali, ó Dei dano, na verdade Dei duas Dei duas no branco Caralho, a pau Não deu nem dano, velho Porra Ele vai pular por trás, pô, hein? Pois é, velho Não sei, velho O que tá? Vai, derrubei Oxi Vai ter mais, hein? Não era só esses, não, velho Vai restar mesmo Vai restar no meio da fight mesmo Mano, o cara acabou de cair Vai restar o outro, velho Derrubei Vai, tem mais um aqui comigo Eu tô mais um Peraí Com você? Tem tapa no meio da pauta Vai, vai, vai Boa, boa Vou reviver com o aparelho Peraí Tô acertando os caras aqui, ó Acho que eu vou deixar, acho que eu vou deixar Derrubei mais um Acho que eu tô safe aqui Um cara vem com ele Com o aparelho Traz-me Foi dois aqui Tinha um cara aqui, velho Cadê? Acabou? Não Não, tem mais um, velho Aqui, ó Nossa senhora, boa Nossa, cara Bora na caçada então, né Comprar a caixa Bora reto aqui, ó E se não tem, não tem? Só que é na parte de baixo, ó Já foi, já foi Já foi Vou subir Bem doido na vida Tem PQD Já caí lá em cima, né Vou pegar esse PQD É, já caí, já Ele deve estar de pistola, né PQD foi Morreu também Derrubei um, Shanti Tem um bug, manguei Ponguei mais um Derrubei Finalizei Nice Peguei outro, acabou Nossa, eu vi uma chacina aqui, hein Ô, tão fazendo missão aqui na... No bombeiro, ó Ô, vocês perceberam que nós tem grana pra caralho Nós pegamos um loadout? Sim, a gente não gastou, velho Pega aí, pega aí, pega aí Pega o loadout aí Comprei, comprei, comprei Finalizei Cara, aqui no... No bombeiro tem gente, ó Pegou o caminhão Vazou Mano, vou pegar minha cara e bora rushar, velho Mano, agora a gente foi meio bobão Acabou de cair o loadout de novo Ah, mano, não é rico Ah, pô Tipo uísque, velho Aí, tem cara nessa casa Isso aí, ele tá marcando a escada Desceu Desceu, tá parado Tá parado Eu dei Nossa, que badinha, velho Meu Deus Tadinho Tadinho do cara, velho Tá aqui, ó Tá aqui, ó No azul aqui Tô subindo, eu acho, né, no prédio Ah, não, tá aqui, ó Nossa, eu derrubei antes de tu explodir, velho Tá atrás da... A ambulância aí, ó Rasguei, rasguei, pulso Rasguei, pulso, cara Pô, ele não foi direto, hein Vai ter mais gente Eita, porra, que é Cê é louco? Que isso? Ai, caralho Acho que a gente vai ter que ir pro hospital, hein Os caras tão no galpão ali, ó Caralho, largou nós Olha lá, ó Aí eu trollei, viu Nossa, que bala errada Aqui, ó Galpãozinho aqui Tudo embaixo Tem quatro caras É Tá atirando aqui Ai, 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 ai Dei dano Derrubei, derrubei dois lá Você jogou de um de quilo, leve assim? Tô Mas tem um muito ruim, quilo não mata, tô puto Nossa, que jump lindo, velho Nossa, tem escudo, tem escudo Caralho, mano Ai, eu morri, trollei, trollei Dei dano Que foi? Foi, 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 foi Bora, bora Pegar a caçada aqui E pá Caralho, ô curvo Quer ficar com raiva? Quer ficar com raiva? Olha aqui Olha aqui pra mim Olha essa X Caralho Que porra de mira é essa, mano? E o bagulho demora um ano pra mirar, velho Mano, eu tô ruim daqui, velho Puta que pariu, mano Nossa, velho Um ano Se você mirar, já morreu três vezes, velho Pega Mano, ela tá onde, hein? Nossa, ela tá lá na beirada, velho Ô, gente Uber, Uber 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 A gente já vem com um site bom, né? Maluco, faz essas... Então, velho Ó, já vai tá aqui na direita, galera Aqui, aqui, ó Cuidado, sai daí, sai daí, cavaleiro Tem cara aqui, tem cara aí Caracocha, caracocha aqui, ó Tô subindo aqui no céu A construção tem, velho Tirei o escudo Matei um Aí, tem outro squad, viu? Cuidado, cuidado Tem, tem mais um squad Tem um na vida Ali, ó Aí, eu trollei, viu, mano? Tem um cara aí embaixo, você, Legacy Aí, 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 aí Finalizou? Peguei, peguei Não, achei que você ia finalizar o cara Ué Cadê o resto dos caras? Tá aqui, tá aqui, Legacy Tem um na vida ali, ó Tem mais de um aqui, Legacy Tem dois aqui comigo Caralho, trollei, viu, velho Caralho, deu um pra fechar Dois na construção, velho Aí é foda Fudeu demais Mas a ciência não é muito alta, não Ih, Legacy Aí, na loja? Ah, então Eu tô caindo agora Eu descendo aí no meu loot Eu não sei nem onde que é o meu loot Tô descendo aí que você, Legacy Vou pegar meu loot aqui Tô indo Nossa, meu loot tá caindo Peguei um, Rodas É, pega um e fica safe, velho Deve ter um Aí, sabe, não consegue marcar pra mim Não Nossa, cadê os... Aí, ó Peguei outro Boa, boa Tô indo, tô indo Ó, bante pra tu Bante pra tu Boa Tô chegando Tô indo também Tô indo junto com o corpo Roubei um Tem mais um aí, dando a volta em C Tem Atrás aí, ó Atrás aí Basou Correu? Correu E tem um que tá descendo Tem um que tá descendo Verdade Foi, foi Tem um nas costas aqui Ó, tem um PQD É, é PQD mesmo Morreu? Ou ele tá aqui em cima? Tá ali Comprar o... Onde que ele vai? Comprar o Cavaleiro Comprar o Cavaleiro Vamos sniper ele Ele foi nerfada? Foi não, velho Olha lá, olha lá Tá correndo, tá correndo Dei dano Já era Já vou pegar a caçada aqui, ó Ah, já pegou? Nossa Olha o burrito Ah, não, velho Ó os cara no morro, velho Bora Tem muito cara no morro, velho Muito cara Tem uns 10 Tem um... Tem dois esquadros ali soltos, velho Ó, tem uma caixa pra vocês aí Pega os perks Quer caixa de colete? Eu tenho Vocês querem? Vou pegar os perks e me empeci Eu tô safe de colete Acho que é melhor você guardar isso aí, velho Ai, mas você vê que ele vai estar numa posição bem ruim pra tentar A gente vai estar numa posição bosta Tem que flanquear pela direita, eu acho Ó os cara correndo ali, ó Derrubei um Derrubei um Derrubei dois Derrubei um Tem mais um ali, ó, na direita Tem outro rasgado, tem outro rasgado Tem um ali, assim, ó, no azul Tá lá Tomei Tomei, tomei muito Acabou Calma aí, nós temos grana Cavaleiro, vamos lá trazer ele, ó Na loja aqui atrás Não dá pra puxar nos dias de hoje, velho Não dá Acabou o jogo O cara tá descendo ali, ó Derrubei Caralho, o cara vai achar que eu sou hack, velho De três balas, três foi headshot Caralho, velho Ah, eu tô aqui na casinha, velho Os cara tão embaixo ali no túnel, ó, velho Ó, desceram, desceram, tô no túnel mesmo Soltar um outro rasgado Saiu um no túnel, mas não caiu Boa Ah, eu tô indo, velho Pode ir, pode ir, tô indo com você Mano, deu o cara pra trás, viu? Derrubei um Derrubei um Foi, né? E os caras, e os caras do time de cima, vocês mataram tudo? Não, não Tem mais um no túnel, na frente do túnel ali, ó Tá em cima, tá em cima não Naipita na mão, cabecita no chão, velho Tirei o escudo Não, como não morreu? Porra, não entendi essa, não Cara, eu tô subindo por esse lado aqui que eu acho que não tem ninguém, velho Ai, tô tomando bala Lá embaixo tem? Tem, ó Já era Caralho, velho Que isso? Que que eu tô, eu tô cheatado Tô cheatado hoje, velho Tirei o escudo Tá, atrás da árvore ali, ó Traz da árvore ali, ó Lá no fundo tem, lá no fundo tem Peguei o da árvore, peguei o da árvore Subindo, subindo, subindo Um squad subindo Alguém atirou em mim, velho Ah lá, resso, resso, resso na loja Resso aqui embaixo Resso aqui embaixo Mandei o airstrike lá Tá, era Derrubou um Derrubei, derrubei o BFD Cadê o último, então? Tá fodido Vai tá dentro da loja aqui, ó O pessoal ganha ele aqui dentro Ele não tá na corrida 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 Nossa, cara Nossa, cara Ah, eu falei que tava perdendo de mim, velho Que que foi essa partida, mano? Partida boa E quem encontrou aqui? Que? Pô, as balas que eu acertei aqui Você tá maluco, velho Que porra foi essa, mano? Não foi aquela kill exagerada, né? Tipo, muita kill Mas cada bala absurda, velho Caralho God, rapaziada God, God Ó, minha moezinha esquisita Minha moezinha vem, fica assim Toda pintada ali Pintada Ele tem que mentir Nossa, minha moezinha Para a morte dele Rax, confirmado, velho Dez bala, oito é red Maluco Ah, foi 14 kills Foi daorinha Caralho, maior Até eu matei no bolo God, God, God Pfff Tchau.